E aí família? Tudo verde, né gente? Meu Deus, que sufoco! Por alguns minutos achei que não seria tudo verde, que eu estaria aqui puta da vida. Mas, tamo aí, vamos falar sobre essa partida entre Inter e Palmeiras, gente. Tô de roupão aqui, mas tá muito frio, não dá, gente. Nós já temos intimidade, né? Então, tá tudo certo. Queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, que é muito importante. Aliás, tem muita coisa pra falar nesse pós-jogo hoje, né? Então, fiquem comigo até o final, que tem coisa boa, coisa ruim aqui. A gente vai dar aquela cornetada básica, mas a gente vai analisar pontos positivos do Palmeiras também. Então, fiquem comigo até o final. Esse vídeo aqui, gente, é patrocinado pela Jaffe Assist, uma corretora que traz um bilhete premiável da seguradora Capemisa. Isso mesmo, gente, que com um único bilhete você concorre a R$4.000,00 por semana durante o ano todo, gente. Sabe por contos? Por apenas R$29,90. Você paga R$29,90 uma única vez e você concorre toda semana a R$4.000,00, gente. Imagina R$4.000,00 agora no bolso, meu Deus do céu. Então, faz o seguinte, pra você saber um pouquinho mais sobre, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Belezinha? Bora lá conhecer que vale a pena, hein, gente? Bom, voltando aqui pra análise do jogo, né? Porque, como eu falei, tem muita coisa pra falar hoje. Meu Deus do céu, sim, não vou passar pano pro Abel, não. Não vou, não vou. Hoje eu não vou. A gente vai elogiar jogadores, questionar jogadores, mas vamos lá. Vamos por parte. Começamos sempre, né, pelo primeiro tempo, analisando o primeiro tempo do Palmeiras. O Palmeiras já começou com um gol do Deverson, né? O Veiga chutou, o Deverson colocou o pé. Eu falei que o gol foi mais do Veiga, mas o Deverson estava na hora certa, no local certo, na hora certa. E colocou o pé e fez aquele gol. O Palmeiras já saiu na frente no placar e a gente já ficou feliz. Porque a postura do Palmeiras, principalmente no comecinho do primeiro tempo, foi muito boa. O Palmeiras foi seguro, o Palmeiras aproveitou a oportunidade que teve, né? Aproveitou a oportunidade que teve, porque foi um gol apenas no primeiro tempo. Estava organizado, eu vi o Palmeiras muito melhor do que em outros jogos. Eu questionei muito, né, o posicionamento de alguns jogadores e eu vi isso diferente no Palmeiras, no primeiro tempo. Não teve mais posse de bola que o Internacional, não teve. Mas, como eu falei, foi mais efetivo, porque, se eu não me engano, foram quatro chutes ao gol do Inter e quatro chutes ao gol do Palmeiras. Então, o Palmeiras foi o mais efetivo, porque o Palmeiras fez o gol no primeiro tempo, né? Então, assim, pra mim o Palmeiras estava muito melhor só no finalzinho, né, que deu aquela vacilada. Mas, mesmo assim, não tomamos o gol, né? O Renan hoje entrou improvisado, inclusive, pela lateral esquerda. Teve um gol do Breno Lopes que estava impedido e realmente estava, mas ele saiu muito bem. Fez o gol, estava, né, fez o gol muito bem, mesmo estando impedido, mas estava impedido e não tinha muito o que reclamar. Só uma informação aqui pra vocês, porque muita gente questionou por que o Rony não estava hoje, gente. O Rony foi diagnosticado aí com uma mialgia no adutor esquerdo e, por isso, ele foi poupado e não estava à disposição do Abel. Não sei se, final de semana, ele já vai estar à disposição, mas eu acho que isso explica um pouquinho o, né, ter caído um pouquinho de rendimento o Rony nos últimos jogos. Talvez seja por conta de cansaço, uma temporada, né, muito forte que o Palmeiras fez, muito intensa, na verdade. Então, pode ser um pouquinho disso. Mas, vamos lá. Até aí estava tudo bem. Como eu falei, eu estava elogiando o Palmeiras até no primeiro tempo. Diferente de outros primeiros tempos, né, a gente estava vendo o Palmeiras, como eu falei, mais seguro, mais organizado. E eu falei, putz, tem tudo pro Palmeiras fazer um segundo tempo melhor ainda. Até o Abel, né, até o Abel fazer a substituição. E detalhe, até um questionamento no primeiro tempo. Como eu falei, o Palmeiras estava bem, tudo, mas eu falei, o Palmeiras precisa de um jogador de velocidade, né, está precisando desse jogador. Eu vi o Breno, o Breno fez uma partida muito boa no primeiro tempo. Mas, alguns lances ali, eu sei que se fosse o Wesley, ele daria aqueles cortinhos, aqueles dribles que ele costuma, né, fazer. E seria um pouquinho diferente, até não sei porquê que o Wesley não entrou mais, perdeu a titularidade. O Wesley estava bem, assim, enfim, né, não entendi o porquê. Aí, o Abel resolveu fazer uma mexida no intervalo, né, é difícil ele mexer também no intervalo, mas hoje ele fez. E aí que ele ferrou com tudo. Porque, querendo ou não, o time que ele entrou hoje, a escalação, né, do Palmeiras hoje, estava boa. Então, né, como eu falei, ele tirou o Vitor Luiz, que estava sendo questionado, deixou o Renan improvisado pela lateral esquerda, ele estava com o Scarpa, que a gente vem elogiando ele em várias partidas, ele entrou com o Danilo, né. Enfim, ele estava com um time bom, apesar de eu ter questionado apenas o Zé Rafael. Mas, eu acho que ninguém aqui, ninguém reclamou, né, da escalação do Abel. Gente, mas na hora que ele botou o Vitor Luiz e tirou o Breno, ninguém entendeu. A rede social, todo mundo estava louco. O que aconteceu? Por que que o Breno saiu? Por que que ele colocou o Vitor Luiz? Aí eu falei, putz, provavelmente o Breno, né, sentiu. Por que que ele ia tirar o Breno assim no intervalo? Mas mesmo, gente, que o Breno tenha sentido, ou tivesse sentido, ele não poderia ter colocado o Vitor Luiz. Ele não poderia tirar um atacante pra colocar um lateral esquerda, mas precisava de alguém ali pra ajudar o Renan, né. Mas, gente, você tira o Breno Lopes, coloca o Wesley, um jogador de velocidade. Como eu falei, tava faltando isso pro Palmeiras. O que que ele fez com isso? Eu acho que você não precisa nem entender de tática pra você notar que com isso, você chamou o time do Internacional pra cima, né. Tanto, tanto que o Palmeiras começou a tomar sufoco. Teve quase um, o, o, teve quase o Inter fazendo um gol logo depois de sua substituição. E aí, que a merda aconteceu? O Veiga me perdeu um gol cara a cara, lá atrás, né, cara a cara. O Zé Rafael, inclusive, cruzou, quando eu vi o Zé Rafael ali descendo, né, falei, putz, vai sair nada, velho, dos pés do Zé Rafael. Mas saiu nos pés do Veiga e ele cara a cara com o goleiro errou. E aí, desse lance, saiu o que? O pênalti, né, porque o bendito do Cevich empurrou o jogador pelas costas, fez o pênalti e ainda tomou o cartão vermelho. Aí a merda começou, né. Aí eu falei, putz, ferrou, né, o Abel, pra mim a culpa é do Abel. Abel, até então, culpa do Abel, que mexeu errado. Culpa, desculpa, gente, culpa do Veiga, que não fez o gol, se o Veiga faz o gol a gente não tem o contra-ataque. Culpa do Cevich, que empurrou o cara por trás e ainda tomou o cartão vermelho, né, deixou o Palmeiras aí com um a menos. Bom, fizeram o gol, ficou empatado, o Abel resolveu fazer as suas mexidas, tirou, desculpa, colocou o Gabriel Menino, Felipe Melo, Danilo Barbosa. Tirou o Marcos Rocha, Scarpa e Zé Rafael. Eu fiquei em pé da vida dele ter tirado o Scarpa. Era o melhor, mais uma vez, um dos melhores jogadores em campo, né. Eu sei que vai ter gente que vai falar, ah, comparado às outras partidas do Scarpa, ele não tava tão bem assim. Discordo, eu achei o Scarpa bem participativo, tanto ele quanto o Danilo, né, que eu acabei de elogiar o Danilo aí também, que fez um bom primeiro tempo. Não o Danilo Barbosa, gente, o Danilo mesmo, da base. Mas o Scarpa saiu e eu já falei, Abel, o que você tá fazendo, amigo? Aí, como que eu vou te defender? Não, gente, a substituição do Abel, principalmente com a entrada do Vitor Luiz, não dá pra defender. Se o Palmeiras perde hoje, né, se o Palmeiras perde ou toma um empate, eu sei que eu vivo falando pra vocês, gente, empate fora de casa não é ruim. Mas com o jogo ganho, né, você, com o jogo ali, seu domínio, né, você fazer uma cagada dessa, a culpa seria exclusivamente do Abel, que mexeu completamente errado. E eu falo pra vocês, gente, aqui a gente analisa jogo a jogo. Eu não passo a mão na cabeça do Abel sempre. Se precisa criticar, a gente critica. É assim que funciona no futebol, né. Eu acho que qualquer pessoa que apoia o Abel, mesmo gostando do trabalho dele, vai concordar comigo que foi cagada. E muita cagada. Enfim, vamos lá. E aí, aconteceu um lance, né, estranho, que pra mim foi pênalti em cima do Deverson. O VAR não foi chamado, não teve análise do lance. Eu até falei, putz, eu acho que o juiz não foi ver, né, porque o Deverson tava impedido, mas não tava. Mas sabe o que mais me chamou atenção nisso, nisso tudo? Foi o Deverson ter ficado rolando, né, isso não, isso não me chamou atenção não, porque eu já sei como funciona ali, né, os parafusos do Deverson. Mas ninguém ter levantado, ou ter levantado o Deverson, ter levantado, ou alguém ter chegado, né, no juiz, falado, pedido e reclamado. Foi pênalti, amigo. Vai revisar os jogadores do Inter, né, mesmo com a bola em campo, tava todo mundo na orelha do juiz, pra eles revisarem o pênalti, que eu não estou discutindo o que não foi. Mas o pênalti em cima do Deverson foi, e foi muito pênalti. Eu já vi pênalti sendo marcado por menos que aquilo, entendeu? Então deveria ter dado, porque se o Palmeiras não faz um gol ali no final, né, e o juiz dá esse pênalti aí, beleza, né? A gente já tava na vantagem lá atrás. Mas se a gente não faz o golzinho no final, e se o juiz não deu o pênalti, enfim, a gente teria saído prejudicado, porque nós teríamos a chance de passar na frente no placar, e um lance no qual deveria ter sido revisado não foi. Eu queria até saber a sua opinião, o que vocês acharam, se foi pênalti, se não foi, e o que vocês acharam da passividade, né, do próprio elenco do Palmeiras, que não reagiu. Todo mundo ficou ali olhando, né, cagando pro que tava acontecendo, e isso me incomodou bastante. Porque eu acho que nessas horas você tem que fazer a pressão mesmo, porque é necessário. Ainda mais você sabendo que você tava com um jogador a menos. E que aquele lance poderia ter sido decisivo se o Palmeiras não faz o gol ali no final. Enfim, Deverson teve mais uma oportunidade ali, num contra-ataque, né, errou, cara a cara praticamente, errou. O Jair se defendeu uma cara a cara, um chute ali, queima a roupa, e aí que saiu o gol do Danilo. Gente, o gol mais estranho da minha vida, mas que assim, eu já tava xingando o Danilo. Como que você me erra esse gol? A hora que eu vi a bola entrando dentro, né, do gol, eu não acreditei. A hora que eu vi a bola batendo na rede dentro, eu não acreditei que aquele gol estava acontecendo, de verdade. Eu tava aqui cornetando. Desculpa, Danilo. Me perdoa por ter cornetado antes do tempo. Mas, meu resumo hoje, foi o Abel ali no final, né, chutando, chutou o copo com tudo. A hora que o juiz apitou, ele deu-lhe um chute naquele copo, saiu putaço, né. Aí ele extravasou ali, foi a sensação que eu tive aqui também, quando esse jogo acabou. Um alívio, ufa. Com certeza ele sabia, que ele soube, né, na verdade, que ele fez cagada. Ele falou, putz, fui salvo nesses últimos minutos aí. Muita gente falou que esse gol cagado, podemos usar a frase de sorte de campeão, será, gente? Bom, foi sofrido, como eu falei, tem minhas críticas a fazer, principalmente no segundo tempo, quando o Inter sufocou um pouco mais o Palmeiras, comparado ao primeiro tempo. Né, poderíamos ter sido melhores, mas eu acho que fica o aprendizado pro Abel, pro time do Palmeiras. Enfim, foi importantíssimo esses três pontos fora de casa, gente. Se a gente tava esperando o empate, a vitória foi, meu Deus do céu, né. Melhor do que a gente já esperava. E agora é continuar assim, pra sonhar com o Campeonato Brasileiro, por que não, né? Vamos que vamos, família. Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber muito a sua opinião, o que você achou dessa partida. O que você achou do Abel hoje, dos jogadores do Palmeiras? Deixe aqui nos comentários, né? Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto. Até mais. E avante, palestra. Tchau.